Olá meus amores, tudo bem com vocês? Olha eu aqui, a professora Jandra para mais uma aula de hoje de matemática e a professora hoje veio com esse chapeuzinho, é, mas não é da bruxa não, não, esse aqui é o chapeuzinho da magia, da mágica que logo logo nós vamos estar aqui aprendendo tudo sobre os números, é, meus amores, mas antes da professora explicar a sua atividade e o seu assunto de matemática, nós vamos cantar uma musiquinha que você já conhece, mas aí eu quero que você fique se movimentando fazendo os dedinhos, tá, mostrando aí os seus dedinhos, vamos lá, cantar e dançar com a professora, vamos? Um, dois, será que é essa musiquinha? Escutei Um, dois, três índiozinhos, quatro, cinco, seis índiozinhos, sete, oito, nove índiozinhos, é de um pequeno bote E o navegando pelo rio abaixo, quando o jacareiro se aproximou, o último olhou pra baixo, o bote quase virou Um, dois, três índiozinhos, quatro, cinco, seis índiozinhos, sete, oito, nove índiozinhos, é de um pequeno bote E o navegando pelo rio abaixo, um jacareiro se aproximou, o índiozinho olhou pra baixo, o bote quase virou Como é que faz o índiozinho? Muito bem, e o índiozinho olhou pra baixo, o bote quase virou, mas não virou Muito bem, então a musiquinha, ela cantava assim Um, dois, três índiozinhos, quatro, cinco, seis índiozinhos e vai embora falando os números, né? Mas você aí, eu sei que você já aprendeu alguns números sim, que a professora já ensinou pra você Que a sua mamãe já ensinou, que o seu papai já ensinou, que você já viu em algum lugar e você já conhece Não é verdade? Por exemplo, a professora também já ensinou você a contar nos seus dedinhos, né? Porque não é só importante você saber o nome do número Você conhecer o número Mas você também tem que saber contar os números Principalmente contar nos seus dedinhos, com as suas mãozinhas É, crianças! E é o que a professora vai ensinar pra você Mas antes, a professora vai mostrar os números Aqueles números, relembrar os números que você já conhece É, sabe por quê? Porque na próxima aula você já vai conhecer um novo número, um novo amiguinho É, mas qual é o número aí que você já conhece? Que você ainda lembra o nome desse número, hein? Eu sei que você lembra desse coleguinha aqui, ó O número, um Não é verdade? Você lembra do número, um? É, esse aqui É o número, um Número, um Número, um É tão fácil de aprender Fá, tchu, tchu, tcha, 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 tchu, tchu Esse é o número, um E que cor está ao lado do número, um? Você sabe? Hum? É a cor amarela Ah, professora, então quer dizer que eu vou pintar o meu número com a cor amarela? Não, lá na sua atividade vai estar pedido para você fazer outra coisa Mas é que você está conhecendo a cor amarela e o número um, né? Aliás, você já conhece, né? A cor amarela e o número um Nós só estamos relembrando, né? O nosso coleguinha número um Número um Coloca aí um dedinho Um dedinho Que representa o número um E agora, você também vai estar relembrando esse outro coleguinha aqui Quem é esse coleguinha aqui? Hum? Ele é o número dois Esse é o número dois Dois E aí você coloca dois dedinhos que representam o número dois E que cor é a roupa do número dois? Hum? É a cor azul Que você também já conhece A cor azul do número dois E também você já conhece um outro coleguinha também Ele é o número três Olha aqui o número três Número três Número três É tão fácil de aprender Fa-chu-chu-cha-cha Fa-cha-cha-cha-chu-chu Esse é o número três Esse é o número três E que cor é a roupa do número três? Hum? É a cor laranja Olha a cor laranja E aqui eu tenho três quadradinhos Um, dois, três E aí eu vou colocar também três dedinhos Um, dois, três Que representa o numeral três E agora você também vai relembrar Porque você já conhece O número quatro Esse é o número quatro E aí nós vamos colocar assim Quatro dedinhos Vamos lá? Fecha a mãozinha E aí vamos contar Um, dois, três, quatro Quatro dedinhos Representa o número quatro E que cor é a roupa do número quatro? Em, em, que cor é? É a cor verde A cor verde Então eu tenho aqui quatro quadradinhos com a cor verde Vamos contar? Um, dois, três, quatro Representando o número quatro Aqui está a quantidade Quatro quadradinhos com a cor verde E esse é o número quatro Número quatro Número quatro É tão fácil de aprender Fá, tchu, tchá, tchá Fá, tchá, tchá, tchú, tchú Esse é o número quatro Número quatro Cadê você? Eu estou aqui Eu vim para te ver Eu estou aqui Eu vim para te ver Então, esse é o número quatro Que você já conhece Esse é o número três Esse aqui é o número dois E este aqui é o número um Número um Você já conhece Cor amarela Número dois Cor azul Número três Cor laranja E o número quatro Cor verde Né, crianças? E aí, na sua mãozinha? Agora, fecha as suas mãozinhas E vamos contar Vamos lá? Um dedinho Que representa o número um Dois dedinhos Representa o número dois Três dedinhos Representa o número três Quatro dedinhos Representa o número quatro Né? E na próxima aula Você vai conhecer Um novo amiguinho É um novo número Tá bom? Mas fique treinando em casa Para você não esquecer O número um O número dois O número três E o número quatro Tá bom, meus amores? E a professora já vai A professora mágica Tchau, crianças Até a próxima aula de matemática Beijo, meus amores! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau